Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Aqui quem está falando é o professor Denilson e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à resolução das questões da matemática do Enem 2019 e prova amarela. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E hoje, gente, é a questão 158, que diz o seguinte, Charles Hitcher e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Hitcher, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local MS de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então aqui tem a descrição e aqui a magnitude local, que é o MS. Vamos analisar melhor essa tabela daqui a pouco. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais log de a vezes f, em que a representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e f representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. Vamos verificar aqui, gente, alguns dados iniciais. Já deu para você perceber que aqui envolve cálculos com logaritmos. Então nós temos que lembrar de algumas propriedades de logaritmos. Vamos ver o que nós temos aqui. A primeira é a fórmula, que diz assim, MS é igual a 3,3 mais log de a vezes f. Esse valor do a, que é chamada de amplitude máxima da onda, aqui está dizendo que é igual a 2 micrômetros. Vamos anotar bem aqui. A amplitude igual a 2 micrômetros. Aí tem o f, que é a frequência, que é 0,2 hertz. Então, frequência igual a 0,2 hertz. E aqui nós temos uma aproximação para log de 2, que é igual a 0,3. Nós vamos colocar também anotado aqui. Para resolver essa questão aqui, nós vamos substituir os valores aqui na fórmula. Vamos colocar no lugar da amplitude 2.000 e no lugar da frequência vamos colocar 0,2. Então isso aqui vai ficar assim. MS igual a 3,3 mais log de 2.000 vezes 0,2. O problema está bem aqui. Se nós resolvermos essa parte aqui, depois nós pegamos esse resultado e vamos somar com 3,3 e vamos saber o valor aqui da magnitude. Ok? Log de 2.000 vezes 0,2 igual a log de 400. Só que 400 é a mesma coisa que vai ficar log de 20 ao quadrado. Então vai ficar log de 20 ao quadrado. É a primeira propriedade que entra aqui, gente. Quando nós temos um logaritmo de base decimal e aqui tem um logaritmando elevado ao quadrado, esse 2 ele passa para frente multiplicando. Então vai ficar aqui 2 vezes log de 20. isso aqui vai ser igual a 2 vezes log. O que é 20? É 2 vezes 10. Aqui nós temos o logaritmo do produto. Log do produto é a soma dos logs. Então vamos escrever 2 vezes log de 2 mais log de 10. Log de 2, de acordo com o que foi colocado aqui no comando é 0,3. Então vamos colocar 0,3. E log de 10 é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Somando 0,3 mais 1, isso aqui dá 1,3. Que multiplicado com 2 vai dar 2,6. Então esse valor que nós destacamos aqui log de 2.000 vezes 0,2 é a mesma coisa que 2,6. Logo, MS vai ser igual a 3,3 mais 2,6. Isso aqui dá igual a 5,9. Se você observar aqui na tabela, o 5,9 aparece aqui. E aqui está dizendo menor ou igual. Ou seja, pela tabela, ele se enquadra bem aqui, gente. No moderado. Que diz que a magnitude local é maior ou igual a 5,0 e menor ou igual a 5,9. Então, gente, nós temos aqui a letra C como a resposta correta. Se você gostou da nossa resolução, gente, deixe seu like. E na próxima aula nós vamos resolver a questão número 159 do Enem 2019 Prova Amarela. Até a próxima aula, gente! E na próxima aula, gente!